O camelo tava sentado, agora ele tá comendo, será que é grande? Olha aí, é gigante o camelo, não tá muito perto não que ele tá comendo, né? Aí ó, camelo, top, hein? Ó, pra vocês terem uma ideia, ele aqui ó, ó, meu braço ó, 2 metros e pouco Aí ó, come tudo meu querido